Pra cima, mastruz com leite! Me perdi no seu olhar, tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Me perdi no seu olhar, tudo me fez apaixonar Quando eu te encontrei Caminhamos a luz da lua, naquela noite eu decidi ser tua Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão Chegamos no pó, era noite de São João E fizemos a festa, eu, você, meu coração Arrocha, sanfoneiro, quero dançar, forró a noite inteira Me pedi a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor abençoar Arrocha, sanfoneiro, quero dançar, forró a noite inteira Me pedi a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor nunca acabar É pra se apaixonar É o forró, mastruz com leite Caminhamos a luz da lua, naquela noite eu decidi ser tua Com você ao meu lado eu quero muito mais paixão Chegamos no pó, era noite de São João E fizemos a festa, eu, você, meu coração Arrocha, sanfoneiro, quero dançar, forró a noite inteira Me pedi a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor abençoar Arrocha, sanfoneiro, quero dançar, forró a noite inteira Me pedi a São João, São Pedro e Santo Antônio Pra esse amor nunca acabar Arrocha, sanfoneiro, quero dançar, forró a noite inteira